O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinho esse rabetão Ela já tá louça Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou soar Vou tirar sua roupa Se acabou Free drinks in the house Body drinks tonight Dildiyan gala Karanghe nal nal bhaeke Akh nal e akhnu me la ke Dildiyan gala Beek pe laga lhe tu dhunka One, two, three, four Get on the damn floor One, two, three Dinkanak, dinkanak Acha oul ke sarat Peron se beedi gara phil I saw you wanna go On the road I gotta wanna be ready for I'm just too afraid that I'll be wrong Just like a song We're 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 We're